Hum, você já foi demitido? Com certeza, ninguém curte ser demitido. Quem sai, muitas vezes, sai falando mal. Quem fica, muitas vezes, detona aquele que saiu. Pois é, com anônimos e famosos é a mesma coisa. Nesse vídeo, você vai conferir algumas tretas e confusões de famosos que foram demitidos da TV, da Globo, do SBT, da Record, da Band. Pois é, mas curte, comenta, compartilha tretas e confusões de famosos que foram demitidos da TV. Eu sou o Ray Blum e o Bloco Social, começando. Oi, gente, e aí, tudo bom? Lembrando que é um breve resumo. O Livre Andrade deixou o SBT, que estava lá desde 1997, quando estreou no Fantasia, era super amiga do Silvio Santos. Diziam até que era namorada do dono do baú. Pois é, ela foi demitida em 2020. Parece que é a pedido do Edir Macedo. Lívia comentou sobre um gel ungido da Universal. Deu treta, deu confusão e ela acabou deixando o canal. Ironia do destino é que ela foi parar no maior concorrente de Edir e de Silvio. Hoje ela está no Domingão com o Hulk no Plim Plim, na TV Globo. Evaristo Costa estava lá, sossegado, com a vida tranquila no jornal Hoje, da TV Globo. Um dos jornalistas mais queridos do país. Em 2016, ele pediu demissão. Aceitou o convite para trabalhar em 2020 na CNN Brasil. Mas seu programa, bom, só demorou um aninho no ar. Quando terminou, quando ele deixou o canal, teve farpas entre ele e alguns diretores da emissora. O contrato não deu certo e Evaristo ainda, por enquanto, não voltou mais à TV brasileira. Tiago Leifert estava na Globo desde 2004 e foi até 2021. Na verdade, a treta não foi entre ele e a Globo, mas sim entre o programa da Sônia Abrão, que teria dito na época que ele deixou o canal por estar com inveja do Marcos Mion, do Luciano Huck, o que não era verdade. Tiago deixou a Globo para cuidar da filha, que estava sofrendo com um câncer raro no olho e muita gente sabe sobre esse assunto. Tiago ainda não voltou para a Globo, muita gente está torcendo. Gugu Liberato estava no SBT desde 1981. Seu contrato foi até 2009. O que muita gente não sabe é que Gugu foi funcionário da Globo quando o Silvio Santos estava lá na Globo, lá nos anos 1970. Pois é, em 2009, quando ele trocou o SBT pela Record, Silvio Santos ficou chateado. Ele foi ganhar um super salário, 3 milhões de reais e o dono do baú não gostou muito. Somente anos depois é que a amizade dos dois retornou. Thalita Oliveira estava na Record desde 2009, apresentou o Domingo Espetacular e era uma das caras do Fala Brasil. Bom, quem acordava de segunda a sexta já sintonizava na Record e tinha lá a Thalita Oliveira. Ela deixou o canal em 2023, segundo ela, após sofrer assédio. Muita gente no canal gostaria de vê-la demitida. Ela não pediu demissão e acabou sendo demitida. Agora, ela está na Justiça pedindo 2 milhões e meio de reais. Netinho de Paula foi apresentador da Band, do SBT, mas em 2019 estava lá na Rede TV apresentando o É A Gente ou Domingo da Gente. Mas o programa só demorou um ano no ar. Teve fofoca de que ele estava tentando ajudar os donos da Rede TV a vender o canal. Quando isso se tornou notícia, os donos da Rede TV pediram para encerrar o contrato e não quiseram mais contato com Netinho. Netinho foi então para a Rede Brasil. Ébica Margo é com certeza uma das maiores apresentadoras da história da TV brasileira e do SBT. Por lá, ficou durante 24 anos, de 1986 até 2010. Em 2010, Silvio Santos não quis mais renovar o seu contrato, pois o salário era muito alto. Ela então deixou o canal e foi para a Rede TV. Muita gente ficou triste, inclusive ela e Silvio. Silvio se arrependeu em 2012 e a chamou de volta. Ela faleceu trabalhando para o SBT aos 83 anos, vítima de câncer. Leão Lobo já foi do SBT, já foi da Band, já apresentou suas colunas em várias TVs. Ele estava na TV Gazeta, no Mulheres, desde 2021 e deixou agora o canal em 2023. Bom, Leão disse que não queria mais renovar o contrato, pois queria um salário digno no padrão de que ele sempre teve em várias emissoras. A TV Gazeta não quis e ele resolveu sair. Tem outras historinhas por aí, mas Leão não conta. Faustão estava lá na Band desde 2021. Muita gente sabe que ele passou cerca de 30 anos na Globo. Aos 73 anos, Faustão era talvez a chance que a Band tinha de derrotar a Globo, a SBT, a Record, mas não foi o que aconteceu. O programa conseguiu no máximo 6 pontos de audiência e em 2023 chegou ao fim. Não só para Faustão, como para boa parte de sua equipe que ele levou da Globo e não fez sucesso. Brito Júnior estava lá na Record desde 2005. Ficou até 2015 e muita gente sabe que ele apresentou o Hoje em Dia, o Programa da Tarde, foi apresentador da Fazenda e aí na Fazenda foi onde a coisa desandou. Ele se desentendeu com o diretor da Fazenda, o Carelli. E aí teve tretas, um falava mal daqui, falava mal dali. Brito deixou a Record, mas continuou falando mal do Roberto Justus, apresentador da Fazenda, chamando de gesso e também teve uma treta com Marcos Mion. Marcos Mion trabalhou na Record de 2006 até 2019. Da parte dele estava até tudo tranquilo. Parece que ele sabia que um dia iria chegar ao Plim Plim. Mas muita gente diz que na verdade foi uma treta entre ele e diretores da Record. Ele estaria brilhando demais, acima do programa e os diretores da Record não gostaram. E aí preferiram, apesar do sucesso, encerrar o contrato com Mion. Siqueira Júnior era apresentador do Alerta Nacional da Rede TV e a gente sabe onde isso foi parar. De 2020 até 2023 foi um grande sucesso. Mas aí, infelizmente, as coisas mudaram. Ele que tinha contrato até 2027 agora está na justiça lutando contra a Rede TV atrás de alguns milhões. A Rede TV diz que não aguentou mais os processos contra ele e contra a Rede TV na justiça. E aí? Siqueira deve voltar, sim ou não? Geraldo Luiz anunciou em 2023 sua saída da Record após 16 anos. Muita gente diz que foi tudo legal, foi tudo calma, gratidão, paz e amor. E muita gente diz que não. Geraldo queria retornar aos domingos e a Record não gostou nem um pouco dele ter oferecido os seus serviços à concorrência, à Rede TV. E por isso preferiu encerrar o contrato. E aí, você contrataria quem para seu canal? Geraldo Luiz, Siqueira Júnior, Faustão, Marcos Mion? Curte, comenta, compartilha. Lembrando que esse é um breve resumo e que todos eles, grandes apresentadores da TV, fazem falta no ar. Curte, comenta, se inscreve no canal agora mesmo. Bloco social. Tchau, tchau.